Bom dia, vizinhos! A receita de hoje é um chá indiano. Eu já comecei aqui aquecendo a nossa água. Vou acrescentar gengibre enralado, pravo, canela em pau, cardamomo. Agora que nossas especiarias já ferveu, eu vou acrescentar o chá preto e deixar infusionando. Depois de infusionado, eu vou coar todas essas especiarias. Coadas as especiarias, eu vou acrescentar leite, açúcar. Eu acabei de acrescentar o leite e o açúcar no fogo. Ele não pode ferver, ele só vai aquecer e derreter todo esse granuladinho do açúcar. Agora que nosso leite já está morno, podemos misturá-lo junto com todas as outras especiarias. Pronto, o nosso chá está pronto. Agora é só aproveitar esse friozinho e tomar um delicioso chá. Maravilhoso.